Que delicinha! Ué, é doido, mano! Olha aí, ó, este elemento cara de pau, vagabundo! Não, tô cheio de fome! Tchau, tchau! Graçadíssimo! 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 Ah, eu quero relaxar agora! Eu preciso de comer, porra! Ah, eu quero relaxar! Ah, eu quero relaxar! Ai, que dia nisso! Vou deixar louco nesse rabo, porra! É bonito demais, Zeman! Olha, é um gnômio! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!